Música O cabo Juliano Fretia e o soldado Arturo Rocha Bittencourt receberam uma moção de aplauso da Assembleia Legislativa pela atuação naquela que é considerada a maior apreensão de drogas do sul do Estado. A ocorrência aconteceu no início de novembro em Jaguaruna, quando durante uma barreira policial, os policiais militares perseguiram um veículo em fuga. Os criminosos transportavam uma carga de 560 quilos de maconha e a apreensão representou um prejuízo de mais de 500 mil reais para o tráfico. A valorização da polícia militar, principalmente a quem está lá na base, na ponta, só nos incentiva ainda mais a cumprir o que a gente fez no juramento, que é proteger a sociedade catarinense. Então são ações como essas que a gente ajuda a diminuir a criminalidade, além disso, é louvável da parte de um parlamentar em se preocupar em reconhecer quem está lá. Então os olhos catarinenses, para nós, nesse momento, é de grande satisfação, uma grande alegria. Fico feliz também de ter tirado essa quantidade de drogas da rua. Tenho um filho pequeno, tenho uma filha grande, então isso diminui a chance de elas terem contato com isso. Outros pais, outras famílias também acho que ficariam felizes com essa situação. A homenagem foi proposta pelo deputado Ismael dos Santos, presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Parabenizar aqui os nossos amigos Juliano e Arthur por essa conquista, por essa justa homenagem dos aplausos da sociedade catarinense. Como eu dizia, um menor número de drogas que está sendo circulado no estado de Santa Catarina, mas também isso aqui tem um fator que eu chamo pedagógico, para que o traficante, para que aquele que de uma forma ou de outra tenta se utilizar dessas ferramentas, saiba de que Santa Catarina tem sim uma polícia atenta e atuante nessa questão da prevenção e da repreensão às drogas. Eu queria enaltecer também aqui o deputado que faz uma luta contra as drogas já há muitos anos e veio a juntar forças, então com essa nossa apreensão houve esse reconhecimento por parte do deputado, por parte dessa casa, que é muito importante para nós. Enaltecer o trabalho dos dois policiais que arduamente, com rápido tirocínio, conseguiram interceptar essa carga relevante de drogas e agradecer a todos aqui por esse reconhecimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.